Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e eu estou exausto. Hoje foi o dia que eu gravei, né, tô até um pouco rouco, um vídeo de 3 horas de duração pra fazer o meu vindouro vídeo aí da crítica. A primeira parte correspondente à segunda temporada de ReZero, né, a crítica vai sair, bom, eu espero que ainda esse mês, mas se tudo der certo até o final de semana, vou focar pra editar esse vídeo, vou deixar ele bem legal pra vocês. E hoje, eu tô correndo aqui ainda pra tentar entregar um vídeo a tempo, né, mais cedo saiu um vídeozinho short, falando que talvez não ia ter um vídeo hoje, porque eu tava exausto, mas, bom, tô eu aqui tentando entregar a tempo, até porque saiu um rap novo do Wolverine, olha só, isso mesmo, nosso grande óleo trouxe o rap do Wolverine. Felizmente, cada vez mais músicas, seja de qual estilo for, estão saindo bem relacionados a personagens de HQs e universos de heróis. Então, cara, tá maravilhoso essa vibe, tô curtindo muito, ultimamente até fiz alguns reacts, né, vou deixar aparecendo aí no cardzinho, alguns reacts relacionados a isso. Então, se você não viu, depois vê lá, beleza? Mas agora, vamos ver o Wolverine, beleza? Bora lá, então, Origem Wolverine Logan, parte 1. Olha só, talvez saia mais coisa relacionada a isso, esperamos, aqui sim. E aproveitando, deixa um like aí e se inscreve no canal também, beleza? Ajuda o canalzinho aqui a crescer cada vez mais, comente aí se vocês acharam legal o React e um próximo pra eu fazer, beleza? Dito isso, pessoal, vamos lá, bora pro React. Oi, eu sou o Ori. Você quer saber como é a loja pra comprar camisetas e temas personalizados de anime? Apresento a vocês a StyleGeek, a mais nova parceira aqui do canal. Usando o cupom Oreo5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra. É isso, vai interessado. Basta ir no primeiro link da descrição pra conferir. Vai lá o meu link da descrição do vídeo dele. E vamos que vamos pra... Karma X, famosa. James Howlett, esse era o meu nome, sou frágil desde o nascimento. A falta quer ter amor de uma mãe desde que eu era pequeno. Além de ter nome e riqueza, meu pai sempre teve amor dentro do coração. Diferente do seu pai que com desprezo tratava todos da sua volta e sem ter compaixão. Rouse veio me ajudar para poder me entreter. Vamos pra mim de novo amigo a se formar. Então, cão, seu nome vai ser. Naquele lado lá, eu vim me afogar, mas o Cristóvão lá pra me proteger. Mas a consequência foi a separação de uma amizade que veio a se desfazer. Eles não aceitam que o filho de um jardineiro possa um dia ser seu amigo. E o cão se questiona o qual injusto pode ser, ser amigo de um garoto rico. Naquele Natal, meu pai fez uma diferença, o presente ele concebeu. Mas o seu pai, bérbado, o destruiu e suas emoções cederam. Evadirão minha casa e dar corpos pelo chão. Não pode ser. Eu me diz, me diz o que você fez. Minha família toda satinada. Corpos e costos caídos no chão. Minha sanidade perdida. Eu não terei compaixão. Mas o meu punho surge. Eu vou ter que te matar. Lutarei. Meu nome é quem mudou. Lua vida gorda. Jame Isolete não existe. Meu nome agora é Loga. Muito bravo, né? Muito foda. Putz até. Meu nome agora é Loga. 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 Os traumas me guiaram, já não sei quem sou. As minhas memórias ficaram pra trás. Acredito que eu mesmo tenha sido culpado e seja assassino dos meus próprios pais. Não posso aceitar que Spiff e a Robby Rose será minha, não importa o que eu faça. Como o Kaká junto tenho um objetivo e não posso perder no meu dia de caça. Cão, você teve sorte de não morrer. Agora seus dias estão contados. Vou, você com certeza vai se arrepender. Mas vocês vão ver o que fica no passado. O morro despeitou, você o acordou. Agora se prepare, não exige saída. Eu só vou parar de soltar sua cara quando não restar mais nada da sua vida. Mas um incidente de novo acontece. Eu vi a Rose morrer pelas minhas mãos. Em minhas graças, o sangue cai e acabei defurando o seu coração. Canidade perdida, vida destruída. As traumas que o passado podem oferecer. O Kaká junto na gaféria, vida vivida em miséria. O que morreu por Wolverine aparecer. Acabou? Merda! É pra ser a parte 1, entendi. O próximo vai ser, agora, contando a fase Wolverine no caso. A primeira história de origem, como diz até o título, do Logan. Inclusive, eu não sabia que era assim. Achava que era como ocorreu no filme. Só avisaram a parada porque ficou bem pesada. Foi rápido. Doido, hein? Só merda com a 10 da vez do Logan. Normal, né? O personagem sofre pra caralho, tá ligado? Então, é difícil. Mas, porra, gostei pra caralho da música. Muito bom esse início. O óleo cantando muito bem. Esse beat, moleque. Véi! Puta que pariu! Achei do caralho. Curti pra caramba mesmo. E, porra, deu ansiosíssimo a segunda parte. Agora, focado no Wolverine mesmo, né? Não sei o que lhe deve abordar nessa parte. Mas, expectativas estão altas aqui. E vocês? O que vocês acharam? Eu curti pra caralho, quando deu pra ver. Gostei mesmo e espero que vocês tenham gostado também. Mas, me digam aí se vocês acharam que ficou interessante. Ou se não concordam com o que eu disse e achavam que podia ser algo melhor. Comente aí, beleza? Novamente, se puderem ver os vídeos que eu indiquei mais cedo aí. Fico muito grato. Ajuda pra caramba. E, não se esqueçam. Logo, logo, deve sair o vídeo aí de crítica. Rezero. Vou tentar editar o mais rápido possível pra sair dessa semana, beleza? Eu trabalho pra caralho. Fui três horas gravando isso. Então, confira que vai sair um negócio bem legal, beleza? E, se você quiser participar da gravação do Especial 600 Vídeo no canal, comente aí embaixo uma pergunta pra mim. Que eu respondo e você aparece no vídeo, beleza? Muito obrigado, pessoal. Eu vou indo nessa. Até a próxima. Falou! Falou! Falou!